O que chamou a atenção é o Grêmio buscando a vitória insistentemente, mesmo depois de ter tomado o gol do empate, foi até o final, tanto que os gols saíram nos acréscimos do primeiro e do segundo tempo, isso chama a atenção, queria que você falasse sobre a atuação da equipe e qual a importância desse resultado, até na questão anímica para o resto da temporada. Bom, boa noite, você ganha um Grenal, é um Grenal, é sempre um campeonato à parte, com todo o respeito, é uma partida, mas sempre tem aquela rivalidade entre as torcidas, mas eu acho que você falou que o Grêmio buscou o gol no final do primeiro tempo, buscou o gol da vitória mesmo, depois de ter sofrido o gol de empate, o Grêmio buscou o gol os 90 minutos, o tempo todo, eles saíram nos acréscimos, mas o Grêmio durante os 90 minutos jogou para ganhar. Eu acho que a gente tem que valorizar, vocês veem prensa também, o Grenal foi um Grenal pegado, um Grenal disputado, o Grenal é assim mesmo, nós tivemos uma festa bonita nas arquibancadas, antes mesmo de começar a partida, eu já havia alertado meus jogadores quanto a isso, que conversei com o Mano também lá dentro do campo, para que a gente fizesse um bom Grenal, independente de quem vencesse, que a gente pudesse proporcionar um bom futebol. Eu acho que foi um bom futebol, de ambos os lados, não porque nós vencemos o jogo, mas no meu entender, pelo menos na minha opinião, o Grêmio foi superior, até porque ele buscou o gol o tempo todo, venhamos sofrendo o gol de empate. Grenal é isso, eu acho que o mais importante de tudo foi que nós deixamos os nossos torcedores felizes, e eles estão de parabéns, porque vieram, fizeram uma belíssima festa, lotaram a arena, isso tudo, os culpados, entre aspas, é o meu grupo, que eles têm jogado bem o ano todo, nós temos conquistado muitas vitórias, a gente trabalha para isso, sempre com o apoio do nosso torcedor. Vencemos o Grenal, aproveitamos muito bom, muito bom até então. Folga amanhã, terça-feira a gente volta ao trabalho, já pensando no jogo do final de semana.